Vou num passo lento Sei bem onde vou estar Quem foi que disse que o tempo pode tudo curar? Tudo que eu vejo são lembranças a me atormentar Quem foi que disse que a vida voltaria ao normal? Quem foi que disse que o tempo fecha qualquer ferida? Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Como posso acreditar que um dia vou te esquecer? Se ainda penso em você Se ainda penso em você Vou num passo lento Me arrastando pelo tempo E aonde quer que eu vá Eu te esqueço Não sai daqui de dentro Nem me escapo nem dos sonhos E na hora de acordar Sei bem onde vou estar Quem foi que disse que o tempo pode tudo curar? Tudo que eu vejo são lembranças a me atormentar Quem foi que disse que a vida voltaria ao normal? Quem foi que disse que o tempo fecha qualquer ferida? Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Como posso acreditar que um dia vou te esquecer? Quem foi que disse que o tempo pode tudo curar? Quem foi que disse que o tempo pode tudo curar? Tudo que eu vejo são lembranças a me atormentar? Quem foi que disse que a vida voltaria ao normal? Quem foi que disse que o tempo fecha qualquer ferida? Se é sofrendo por amor que eu sigo a minha vida Como posso acreditar que um dia vou te esquecer? Se ainda penso em você Só penso em você Ainda penso em você Só penso em você